Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. E o vídeo de hoje é mais um FD, que é um debate de sessão de domingo, de sessão de anima especial de domingo, algo do gênero. Não tem artigo, mas infelizmente não tem artigo, porque senão é um artigo interessante de fazer. Primeira vez é um coreano, não é um japonês, é raríssimo, acho que é o meu primeiro filme coreano de animação que eu faço review. Realmente não é muito comum mesmo, e o nome dele é um nome difícil, também não sei se pronunciar certo, né? Jo Leoban, Jo Leoban, eu não sei se pronunciar essa, mas em inglês ficaria como The Senior Class, a classe dos veteranos, né? E eu vi esse filme aqui por causa do Fonsuber, é claro, né? Porque eu acompanho o Fonsuber, o Fênix lança uns filmes aí e eu vejo por tabela, né? Grato, Fênix, Fonsuber, entre outros Fonsubers, obrigado. Mas esse aqui eu não queria ver se não fosse por causa do Fonsuber estar lançando. E curioso, primeiro por ser coreano. Segundo, porque ele tinha cenas eróticas, eu não vou negar, eu queria ver se era interessante, não sei, porque é coreano, nunca tinha visto Hentai coreano. Um manjo de mahoá, cara. Tem uma colega lá do blog 2021, ele manja de pornografia coreana, não manjo nada. Aí eu fiquei, traço diferente, né? Vamos ver como é que é, se é bom ou não. Falei, dá uma chance. Aí eu fui surpreendido positivamente e negativamente. O negativamente é que é de baixo orçamento, muito baixo orçamento. O positivamente é que ele tem um roteiro da hora. Só que o negativamente, para além do roteiro da hora, é que os personagens dele são um bando de lazaretos. E não tem numa animilista o nome dos personagens. Eu vou ter que pegar aqui na mão mesmo, se eu conseguir achar. Então eu vou chamar de... Eu não sei. Não sei como é que eu chamo os personagens, porque não tem nada aqui de chart deles. Vou tentar ver se eu acho um cast deles aqui. Rapidinho. Porque tem algum review, talvez, que também indique melhor os nomes deles. Porque são nomes coreanos, eu não vou conseguir pronunciar. E vai ser complicado para mim. Então tem aqui um cast de... Tem um live action desse anime, eu acho. Com certeza que tem um live action dele. Interessante, interessante. É um filme antigão, de 1975, aparentemente. Não sei, estou pesquisando no Google agora que eu até vejo esse negócio. É extremamente interessante. Por ver coisas novas, assim. Deixa eu ver se tem os dubladores deles. Cara, estou procurando no anime. Animedbnet.com Não tem. Nossa, é ruim achar dublador, hein? Dublador, personagem, essas coisas aqui não estão fáceis, não é? Não dá voz, não. Mas, enfim. Tem aqui o personagem Joe He. Joe He. Joe He. Que é um estudante de escola de artes. Tipo, como se fosse uma pós-graduação mesmo. Só que é uma pós-graduação paga. E ele é... Na verdade, é uma estudante. A Joe He é uma mulher. Ela não é uma menina. Joe He é a menina estudante de escola de artes. Vou gravar a tela para vocês lerem comigo enquanto eu leio inglês aqui. Porque senão eu vou me embananar. Bora lá, bora lá. Ela é uma estudante de graduante de artes. Só que... Ela quer mudar para a França, né? Para a zona da França. Ela é a mais popular garoto dessa escola, né? Dessa classe. É uma classe mesmo. É uma classe avançada, algo do gênero. Embora seja uma faculdade... É tipo um tecnólogo, tá ligado? Quando você tem um curso pago. Mas não é bem faculdade. Mas é faculdade. É estranho. Mas é um tecnólogo grande... Funcional. Funcionalzinho. Dá um título de bacharel, alguma coisa do gênero, em artes. E eu não sei o certo porque eu não domino o contexto de academicismo de artes. Mas é mais ou menos isso. É um curso pago, no caso. Só que ela... Também acontece de ela ser muito talentosa. Ela é realmente uma artista muito talentosa. E ela é mais habilidosa da classe dela. E aí ela é famosa por umas abordagens diferenciadas e difíceis, mas muito belas, né? E ela tem muitos admiradores nesse curso. Incluindo o John Woo. John é o protagonista da classe também, da classe de artistas. E tem uma queda fodida pela John Hee. John Woo. A Joo Hee... Desculpa, eu não sei nada de coreano. Então, a Hee... Ou a Sela, vai tudo errado. Então, o John Woo, ele tem todo um esquema ali de ser um adolescente. Um adolescente, um adulto extremamente romântico, idealizador, totalmente passional. Que visa idealizar a mulher perfeita. E ele vê na Joo Hee, ou Joo Hee, não sei a pronúncia desse nome. Ele vê nela a musa. A grande musa inspiradora. Ele tá ali, bem de longe, olhando ela de longe. Vendo ela pintar e tal. Tem outras pessoas ao redor. Incluindo um amigo dele. E outras pessoas que estão no curso de arte também. Todo mundo meio... Tosco. Fazer assim. Não tem nenhum personagem que presta nesse filme. No sentido de personalidade, no sentido de caráter. É um filme lixeirão. No sentido de... No sentido de seres humanos, tá? Não de cast, de roteiro. Mas é seres humanos, são um bando de bosta. Não tem um personagem que presta no filme. É um spoiler, aliás. Enfim, o Joo Hee, ele tá ali no seu desenhista. Ele é desenho de cartão. Ele é cartunista. Ele também faz o... Desenhos com computador. Ele manja pra caramba de desenhos mais tecnológicos, né? Não tem desenhos tão artísticos no sentido de pincel e tinta. Ele também tem esse negócio. Só que daí ele tem... Ele não tem nenhuma coragem pra falar com ela, né? Ele não consegue se aproximar dela pra falar. Aí num belo dia... Como ele é tudo travado, ele fica olhando pra ela. Ela também dá umas olhadinhas, mas ela não demonstra nada. Num belo dia, ele vai fazer um favor pro amigo dele. O amigo dele é um cara toscão. Um cara toscão. Ele é level ao quadrado. O cara é toscão ao quadrado. Esse tipo de macho escroto lazarento, filho da... Entendeu? É o amigo dele. O melhor amigo dele. Que é... Nem sei o nome do CVT aqui. Acho que é o Dan Hua. É o Dan Hua. O Dan Hua, ele pede pro John Hu ir lá entregar uma... Sei lá, se um lanche, uma coisa assim. Porque ele tá meio ocupado lá, querendo pegar a menazinha dele lá. Não me engano é isso. Ele vai. Só que ele vai pra um lugar tipo um... Você tá ligado aquele hostel de luxo? Hostel de acompanhante mesmo. Mas não é acompanhante, é apenas de amizadezinha. É um puteiro de luxo. Puteiro de luxo pra gringo mesmo. Pra classe média, média alta. Fica numa zona famosa da cidade e tal. E lá ele encontra ninguém mais, ninguém menos que a Diorhi. A Diorhi, ela trabalha lá. Ela se prostitui. Sério. Ponto final. Ela é adulta, ela tem as contas a pagar. E ela faz serviço por fora. E aí ela fala com ele. Fala, não fala pra ninguém, não sei o que lá. Prometo que eu falo pra ninguém. Ele gosta dela. Ele fica um pouco assim, né? Inicialmente, mas ele meio que perdoa. Não, é trabalho, eu entendo. A vida é complicada. Você tá juntando dinheiro pra ir pra Paris. Ela conta do sonho dela. Ela quer pra Paris virar uma grande artista. Ele meio que entende. Ele tem tudo um cartoon que ele desenha relacionado a ela. Com uma história só dela. É tipo assim. Uma fantasia web, desenhada na web, publicada na web e tal. Tipo um blog. E ela é a musa. Ela é não sei o que lá. E é tudo trágico, tudo melancólico. Não sei o que lá. Mas o meu tempo todo apaixonado. E... É gado. O cara é gado. Ponto final. O cara é bem gado. Aqui nisso ele encontra ela e vai de acordo. Tudo bem. Não tem problema. Não vou contar pra ninguém. E tal e tal e tal. E vai passando os tempos. Aí vai as tretas dele de conversar com ela. Fazer amizade. Ela pede ajuda pra ele. Pra ele ajudar em desenhos gráficos. Ela tá fazendo um labirinto. Uma obra de arte. Ela quer fazer também isso em maneira gráfica. Fazer um mix artístico ali na apresentação. Na graduação. Eles estão no último semestre de graduação. Já vão terminar a graduação. E eles vêm aqui fazer amizade. Só que ela meio que dá uma... Ela é uma menina um tanto irritante. Ela tem um ar de nobreza e distanciamento. A Jo Hee é um pouco nojenta. E ela é orgulhosa. Ela é nojenta e orgulhosa. E pior. Ela é manipuladora e dramática. Só que isso aí você descobre depois. Então ela tem esse ar ali. Ela não é inocente. Ela não tem nada inocente. É trágico. Acontece com ela. Mas não tem nada inocente. Ela é complicada. Aí acontece o seguinte. Aí vai lá o Dong Ha e o Jong Woo. Amizade dos dois. O Dong Ha pega uma mina. Zoa pra caramba a mina. Uma humilha a mina. O cara é um pedaço de cocô ambulante. O Jong Woo. Jong Woo. Ele tá ali meio que... Minha musa não sei o que lá. Tentando se aproximar dela. Fazer amizade. Ao mesmo tempo que se escondendo. Não quer que... Ela não quer que eles... Que descubram que eles são amigos. Ele também não liga tanto pra isso. Ele até fica feliz em ficar uma amizade secreta. É estranho. Ele não conta pro amigo dele que é amigo dela. E tem um grupo de amigos ali na galera. Ali também que são os amigos do Dong Ha. Dong Ha. E eles ficam ali naquele esquema ali. De machismo e não sei o que não sei o que lá. Aí um belo dia. O Dong Ha vai com o patrão dele. Com o patrão dele e uns colegas de começo de carreira. Que eles fazem uns trampos adatórios lá. E os caras que vão trabalhar com ele. Eles vão pro puteiro. Só que vão pro puteiro pago. E puteiro de luxo. E nisso ele encontra a Dong Ha. A Jo-hi. A Jo-hi. O Dong Ha encontra a Jo-hi. E daí o que acontece nesse lugar aí? Aí ele chantageia ela. Na cara de pau. Pro sexo. Não vou contar pra ninguém. Transa comigo. Ela aceita. Quase sem piscar. Então o caráter dela é um tanto dúbio. Dúbio. E é muito interessante como as coisas se desenvolvem nesse anime. Aí beleza. Aí ele fala. Eu não vou falar pra ninguém. Tá de boas. Mas ele dá com a língua nos dentes pro melhores amigos dele. Ele começa a espalhar. A espalhar. E ele espalha também pro nosso apaixonado platônico. O Jun-ho. O Jun-ho fica sabendo. O Jun-ho fica todo ferrado. Porque é o amor da vida dele. Ele tem um amor complexo. Um amor platônico. E não sei o que lá. Só que agora ele já sabia. Ele sabia dos segredos. Porque não queria que o segredo vazasse. Agora o segredo vazou. E aí o amigo dele é um bosta. Ele sabe que o amigo dele transou com a mulher que ele gosta. Ele fica puto. Mas mantém a estrutura. Ele fica desequilibrado. Mas mantém meio que a estrutura. Só que o filho da mãe. Do... Do Ang-ho. Meio que na brincadeira. Sendo um toscão. Embora tenha prometido que não ia falar pra ninguém. Depois da conversa dele com o amigo dele. Com o Jun-ho. Ele acaba dando com as língua nos dentes. Entre aspas. No curso de artes. Isso quebra pra caramba com a Jun-ho. Porque a de eu rir fica queimada. Mas como é um preconceito machista patriarcal. De pá, você não pode se prostituir. Nesse que lá. Ela não fica só queimada de todo mundo descobrir que ela se prostitui. Ela fica queimada ao ponto do próprio... É... Aí tem todas umas tretas. Eu tô contando muitos spoiler filmes. Mas tem todas umas tretas do nosso querido amor platônico aqui do Jun-ho. Tentar ajudar ela. Tentar ajudar ela e botar assim panos quentes. Tentar auxiliar. Mas ao mesmo tempo todo mundo começa a agir de maneira extremamente repulsiva. Principalmente as meninas do curso. Que é um monte de... Pessoa de merda. Começa a humilhar ela e tal. Só que ela meio que se sente fragilizada. Ela vai perder a bolsa. Não vai se formar. Ela fica toda traumatizada. Ela começa a pedir ajuda pra todo mundo que ela pode. Incluindo pros dois. Pro Jong-ho. E pro Dong-ho. Tá que quando ela pede ajuda pro Dong-ho. E pro Jong-ho também. Que é amigo dela e tal. Pro Dong-ho ela já sabe como é que ele funciona. Ela sabe como é que convém esse cara. Ai como é que vai fazer pra não ser expulsa do curso. Não sei o que lá. E ela dá uns pega no cara. Ela literalmente usa o corpo pra manipular o Dong-ho. Só que o Dong-ho é toscão. Ele não pode ajudar ela. Ela tava desesperada. Só que ela tava fazendo pros dois ao mesmo tempo. Usa lá no mesmo tempo. O Jong-ho é só um mocinho inocente platônico. Que não tem nada com nada. Mas o Dong-ho é um mau caráter do cacete lazareto. Então ela tem esse esquema de manipulação. De estresse psicológico. Um tanto de nariz empinado. Um tanto de orgulho. Ao mesmo tempo que ela de fato merece esse orgulho. Porque ela é muito hábil. Ela não tá fazendo nada de errado. E ela é sexualmente ativa. Sexualmente livre. Só que ela fez isso com o Dong-ho. E quando ela fez isso com o Dong-ho. Ela meio que pressiona ele. E depois o Dong-ho conta pro Jong-ho. E o Jong-ho também se torna o pior personagem ever. Cara, o pior personagem da série não é o Dong-ho. E não é a Jong-hee. O pior personagem da série é o protagonista. É o Jong-ho. Ele é horrível. Ele é repulsivo. Ele é covarde. Ele é nojento. Ele é tosco. Ele abandona ela na hora que ela precisa dele. Ele simplesmente é um lixo de pessoa. Simplesmente isso. O cara faz uma... Ele é muito grosseiro. Muito babaca. Eu acho ele pior até do que o Dong-ho. Embora o Dong-ho seja o escroto extremo. E a Jong-hee não tem nada de santa, cara. Ela se prostituía por sim. Por dinheiro. Ela não tem nada de santa. Ela manipulou os dois. Ela não tem nada de santa. Ela tava manipulando indiretamente sabendo. Sabendo. Porque ela não é idiota. O Jong-ho tinha sentimentos por ela. Ela sabia que ele tinha sentimentos por ela. Só que mesmo assim, ela meio que mexeu no vespeiro. E o vespeiro explodiu. Que é o Jong-ho. Só que o problema é que ele explodiu de maneira muito nojenta. Porque ele é repulsivo. O que ele fez é nojento. E abandonou ela de uma maneira inescrupulosa. E ela teve que fazer as coisas por si mesma. E ela só se fode. A Jong-hee, ela não chega a ser expulsa. Mas ela meio que perde o ano. Ela sofre bullying. Ela é destruída socialmente no âmbito ali. O Jong-ho, por sua vez, é um lixo ambulante. Que se forma e vai embora. O Dong-ho nem se fala. Mas a Jong-hee, ela dá dó dela. Dá dó. Eu tô sendo machista um pouco. E falar que ela não é tão vítima. Sintou um pouco, sim. Mas ela não é tão vítima. Porque ela tinha toda uma maturidade. Toda uma circunstância. E ela tinha... Ela é meio burrinha também. Porque ela podia ser descoberta. Coisas que ela não descobriu e tal. E vacilou. E depois ela vai usar o corpo pra chantagear o professor. Ela vai usar o corpo pra chantagear o professor. Pra ela não ser expulsa do curso. E aí ela colapsa. E quando ela colapsa, dá muita dó. Mas complicado. Não dá pra salvar ela 100%. Não é 100%. É uma situação onde ela tem alguma culpa no cartório. Principalmente porque ela fez treta com o Jong-ho. Ela pisou nele. Ela usou ele. Ela usou. Não dá pra negar que ela usou o cara. Ela usou os dois. Então ela é complicada. Ela tem justificativa. Tem justificativa. Mas não dá pra inocentar. Ela usou os caras. Sabe? Ela tá desesperada. Tá desesperada. Mas ela usou os caras. Tá ligado? E é aquele esquema. A história é boa. A animação é horrível. A animação é bem baixo orçamento. Bem travadona. Impressionada também na grande coisa. O roteiro é ótimo. O roteiro é muito bom. O drama do negócio. Os personagens. Embora sejam um bando de bazarento lixo. Filha da mãe. Principalmente os dois homens. E lógico que as meninas do curso também são umas porcaria. Mas é muito interessante. Porque é uma coisa fora do círculo japonês. É um drama de mau caratismo. Não tem heróis. Não tem vítimas. É só uma tragédia de uma vida. No caso da Jong-hi. Jong-hi. A pronuncia difícil. Jo-hi. É uma tragédia da vida dela. E nosso Jong-un. Jong-un. Ele é um amor platônico. O que é interessante o arco dele. Até porque o arco de destruição dele. Ele engolindo o sentimento. E amaldiçoando o próprio amor dele. E tornando o amor dele um asco, ódio e nojo. E se tornando um pior personagem ever. Assim que poderia existir no filme. E a Jong-hi dá dó pra cacete dela. Dó pra cacete. Mas em parte o que o próprio Jong-ho imaginou. Que as cenas eróticas não são descartáveis. E ela fez o que ela fez. Com o... Com o Dong-hua. E com as outras pessoas também. Ela sim. Ela se prostitui. Isso. Não dá pra negar. E ela tinha esses macetes de ser femme fatale. Ela usava isso um pouco. Então ela não é perdoável nem um pouco. E aí é isso. O filme tem duas cenas mais eróticas. Que é o sexo dela com o Dong-hua. E o Dong-hua com a menina que ele abandona depois. Que ele dá um pé na bunda. E é a... Nem tem o nome dela aqui. Mas é essa menina aqui dando isso. Que ele... Nossa. Dá muita dó dela. Nossa. Dela dá dó. Dá muita dó dela. Ela é destruída assim. Destruída mesmo. Então o filme é bom, cara. Não é ruim, cara. O problema do filme. Será que pode dizer que é um problema? É que ele é diferente demais pra pessoas muito conservadoras. Muito conservadoras na animação, né? Mas a trama dele é legal. Os arcos de personagem são bons. A trama não é uma grande coisa, mas isso não é importante. Mas a densidade, digamos, de conflito e... De, digamos, arco de relacionamento é interessante. Não é um anime comum. Mas é essa de capa mesmo. Não é um anime comum. Assim, tem uma proposta básica, clichê, tranquila. Mas ao mesmo tempo é bem executada. Eu acho o ritmo dele interessante, embora não seja grande coisa. Assim, não tem nada espalhafatoroso, nada sensacional. Mas tem um ritmo funcional interessante. Digamos, bem estruturado. Bem coeso até, posso dizer assim. Eu, particularmente, achei bem diferente do que eu tô acostumado a ver. E exatamente por isso eu gostei muito. Gostei muito. É uma coisa bem fora do normal pra mim. Porque é um anime coreano. Tem outro tipo de perspectiva. Outro tipo de abordagem. Outros clichês que eu não domino. Que não tem nada a ver com os japoneses. Modo de pensamento e o modo de ação dos personagens que são muito diferentes. Exatamente superficiais. E grosseiros. Os irritantes, eles são muito irritantes os personagens. Até a Jonhry, ela é bem irritante também. Não tem personagem bacana mesmo. São personagens que realmente me irritam. Vou usar essa de capa mesmo. São personagens que não são nada salváveis, pode dizer assim. Nada inocentes. Nada... Bem, não tem nenhuma utopia aqui. É cru o negócio, tá ligado? E eu gostei. Eu, particularmente, gostei. A nota dele, logicamente, pros otakus da vida, que é do My Neme List, é 5,5. 70, na verdade. Modo de 70, que é uma nota baixa. Não tem nenhum review aqui. Só tem 200 users que deram review. Não tem ninguém falando nada do anime. Particularmente, eu acho um anime funcional e diferente. Eu, particularmente, achei ótimo o arco de romance dele no sentido de tragédia, né? No sentido de... Porque é um anime totalmente trágico. As personagens não são bons. Ponto final. Não tem como eles serem bons. São simplesmente tristes e complicados. São deploráveis, em geral. Deploráveis os personagens. É bem complicado de falar alguma coisa positiva deles. Mas é um arco de situação, né? Um arco de contexto que mostra o desdobramento da situação macro do negócio. Que é descobrirem que ela é garota de programa e tal. E a violência da sociedade, que é escruta pra caramba, a violência da sociedade é totalmente errada. O que tá errado nesse anime não é a Jong-Hui. Por ela ter algumas características complexas. É a sociedade que tá errada. A sociedade tá absolutamente errada. Entendeu? Logicamente que os personagens masculinos são repulsivos. Todos eles. Incluindo o professor. Incluindo o Jong-Hu. Jong-Hu. Incluindo o Dong-Hua. Todos os personagens masculinos são nojentos. Horríveis. Horríveis mesmo. Dong-Hua. Jong-Hu. O professor. Todos eles são horríveis. Mas... O legal da história. E esse é o central pra mim. Pelo menos eu tô achando aqui. E finalizando esse review. Tirando toda essa tragédia. É o contexto brutal. Que é a sociedade tratando ela como se fosse um lixo humano. Só porque ela é sexualmente livre. Sempre assim. Não tem nada de errado nisso com ela. Prostituir ou coisas assim. É sociedade escruta. A vítima ali é ela. Não dá pra negar. Ela é a vítima. Tá que eu não gosto de algumas características dela por causa da manipulação. Mas ela é a vítima. E ela tem justificativas pra exercer aqueles manipulações dela e tal. Que é meio complicado. Mas vai. Aos homens ali, meu. A sociedade ali, meu. É escanteio. E aquilo é muito. Mas muito. Entre aspas. Eu não sei o certo. Mas eu diria bem bastante verossímil. Numa sociedade conservadora. Muito verossímil. Eu acho que ela é interessante de ver. Ainda mais em Oriente, né. Que tem toda essa aura de mulher idealizada. Romântica. Do lar e blá blá blá. Que tem mesmo. Mais no Oriente até do que no Ocidente, às vezes. Em alguns países orientais é complicado. Então é isso, pessoas. Esse foi o review de um anime diferente. Um primeiro coreano que eu fiz. Achei bem interessante. Se tiver alguma sugestão de outro anime coreano. Minha dica que eu quero ver. Me indica aí. É. Eu conheço alguns. Já vi alguns. Eu só não fiz review deles. Porque faz cara que eu vi já. E acabei na época não fazendo. Acho que eu fiz outro vídeo com outro coreano. Se não me engano. Mas não tenho certeza. Talvez seja o segundo coreano que eu tenha fazendo. Não foi o primeiro, não. Eu lembro de um outro que eu tinha feito. Mas não tenho certeza. Mas enfim. É anime interessante. Recomendo bastante. E embora tenha caído nele mais pela parte procêntrica. Bastante machista de posição. Porque ele é maior de 18. É um anime mais positivo. Não chega a ser tão explícito. Mas é explícito. Então é Romeu. Mas eu estava curioso. Foi mal. A curiosidade vinha dessa vez. Foi bom. Foi bom. Um bom anime. Valeu mesmo. Mesmo que o motivo de eu ter começado a ver ele. Não tenha necessariamente a ver com a qualidade que o anime teria. Mas eu fiquei curioso para o traço coreano e para ver como é que seria a estética deles de animação espetua-nos coreana. Que na verdade é bem ruimzinho. Bem ruimzinho. Comparado com bons animes orientais eróticos. Bem feitos, né? Ou mesmo... Bem, tem vários animes fortes aí que fazem uns negócios bem bacanas. Bem bacana mesmo. Não estou falando de hantai não. Estou falando de animes com cenas adultas igual esse. Inseridas dentro do anime. E bem feitos, né? Bem desenhados. Bem estruturados, então. Então é baixo orçamento. Não dá para falar muita coisa, né? É um anime bem varze. Mas de boas, cara. É isso aí. Obrigado por me ouvirinho. Até a próxima. Um review aí de anime... Próximo acho que eu vou combar três animes seguidos. Do mesmo anime. E aí depois você descobre qual é, tá? Beleza? Então até mais aí. Falou, galera.